Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos novamente a mais uma aula maravilhosa. A aula de hoje é de redes e comunicação de dados e a gente tem duas aulas por semana. Então, duas aulas por semana é legal porque dá para a gente ver um monte de coisas. Eu queria informar vocês que a gente vai lidar com um monte de siglas e um monte de letrinha que obviamente vocês já devem até estar acostumados ou devem ter escutado por aí. Porque a gente, por enquanto, a gente está tratando apenas de um protocolo, mas é assim, esse curso não é um curso de rede de computadores, né? É um curso de rede de comunicação de dados. Então, a gente vai estudar tantos protocolos que são utilizados nas redes de computadores, né? Tráfego de dados digitais mesmo, mas a gente vai estudar alguns protocolos também que são tratados em redes de comunicação de voz, né? Voz digitalizada, porque são coisas diferentes diferentes e são mundos totalmente diferentes, tá? Por exemplo, quando houve a parte de digitalização de voz, e eu falei até para vocês que também era um grupo lá do CCI, CCIR, né? Comitê Construtivo Regulamentador de Transmissão de Rádio e de Telegrafia na época, que mudou de nome. O fato é o seguinte, esses caras, eles faziam normas. Então, desde a época da comunicação analógica, antes de existir até computador pessoal, já existia o telefone, né? Então, as redes, de uma certa maneira, não do jeito que a gente conheceu, mas o conceito de rede já é um pouco mais antigo e já surgiu naquela época. Quando... Wesley, de novo? Vou permitir o Wesley. Quando... Bem-vindo, Wesley. Tudo bom, cara? Beleza, senhor. Tranquilão. Boa noite. E você entrou novamente com um celular que não é o e-mail da FAN, né? Celular não, outra conta. Estou no notebook. Isso, você não poderia colocar a conta da FAN para a chamada ficar legal? Vou colocar, vou sair e entrar de novo. Beleza, obrigado, viu? Então, daí o que eu estava falando para vocês é que as redes de telecomunicações surgiram antes mesmo do computador existir. E daí chegou um determinado momento que a eletrônica foi evoluindo, né? Vamos dizer assim. E os caras perceberam que dava para transmitir mais informações quando você utiliza a digitalização. Ou seja, a banda de transmissão, vamos dizer assim, que precisaria para transmitir voz, por exemplo, ou transmitir televisão, analógico. Quando você digitaliza, você pode comprimir, né? Porque os dados dá para a gente trabalhar de uma outra maneira, né? E daí eles inventaram um monte de técnicas, né? Que conseguia reduzir a banda para transmitir mais informação. E daí ocorreu a digitalização de voz, né? E assim foi. E a parte de telecomunicações seguiu lá o caminho deles. A parte de computação surgiu um pouquinho depois, depois da telefonia, né? Mas aí os caras, como já era dados, né? Então eles já transmitiam dados, né? Começou com transmissão de telex, para vocês terem ideia, né? Telex, para vocês que são novinhos, né? É como se fosse uma máquina de escrever, que você escreve aqui e sai do outro lado o que você está escrevendo. Ou seja, é como se fosse em... Vocês sabem o que é telex? Vocês já viram isso ou não? Antigamente o correio usava muito para mandar telegrama. Então é o seguinte, era uma máquina de escrever como se fosse um telefone que tinha um número. Todas as máquinas de escrever que estavam conectadas nessa rede de telex tinham um número de telefone. Era um número, não um identificador, não um telefone, né? Mas você conseguia digitar de um lado e o que você digitava no seu terminal saía no digital do terminal para quem você tinha discado. E era legal, porque você tinha que apertar um botão, né? Aparecia um prompt para você da máquina, você teclava um número, como se fosse um número telefone, dava o enter. A hora que a outra máquina atendia, você recebia uma resposta que a outra máquina atendeu, vinha lá com o prefixo da outra máquina e daí você conseguia escrever no chat, né? Pô, mas era legal pra caramba. E era analógico ainda, quer dizer, as portadoras eram analógicas e a gente usava a parte de telefonia, os canais de telefonia analógicos para transmitir esses sinais que de uma certa maneira eram digitalizados e colocados num canal telefone. Mas isso a gente vai ver depois, tá? Porque a gente precisa ter esse conhecimento para chegar no que é hoje, porque hoje é tudo junto e misturado, né? Hoje a gente tem comunicação de voz e dados na mesma rede internet e na mesma rede de telecomunicação. E a rede de telecomunicações, elas carregam redes de computadores dentro dela. Então, a gente consegue carregar um giga ethernet, por exemplo, que é um protocolo de rede, dentro de um equipamento que, em princípio, foi projetado para trafegar voz. E eles trafegam tudo junto, bonitinho, né? Bom, mas isso a gente vai ver com o tempo. Eu só queria dar esse aviso, porque a gente vai ver um monte de... Uma sopa de letrinhas, tá? Então, é muito protocolo, muito tipo de protocolo diferente. E se a gente não marcar em algum lugar ou não ler, a gente fatalmente não vai lembrar. Eu lembro, por exemplo, o que é o TCP, o que é o IP, o que é o SNMP, o que é o POP, o POP3. Eu lembro, o que é o SPF, sei lá, o SSL, Telnet, ou seja, tem um monte de... Cada um disso que eu falei, ou é um protocolo, ou é um tipo de serviço, né? O método letrinha. E, geralmente, as siglas são em inglês, né? Até torna um pouquinho mais difícil para a gente traduzir e entender. Mas, de qualquer maneira, a gente começou a explicar na aula passada um dos protocolos, que são as regras que a gente vai utilizar para um tipo de comunicação de dados utilizando uma placa de rede, um elemento de rede, né? Que produz sinais Ethernet, tá? Bom, e o tipo de colocação desses bits que a gente já viu na aula passada na linha, tá? Ou no cabo, seja ele óptico, seja ele elétrico, seja ele... Só tem dois tipos de cabo, né? Elétrico e óptico. Pode ser um guia de ondas, né? Ou pode ser o ar, né? O Wi-Fi qualquer, não importa. Quando a gente fala assim, protocolo Ethernet, a gente está conversando em Ethernet. Conversar em Ethernet pressupõe aquelas coisinhas que a gente falou na aula passada. Que a plaquinha que está excitando o cabo, a fibra ou o ar, primeiro ela vai escutar, para ver se não tem ninguém falando no sistema. Se não tiver ninguém falando no sistema, ela pega e começa a mandar a transmissão dela. E a gente viu, depois das explicações, que uma maneira de organizar os bits para que esse protocolo consiga entender os braguetes lá de um lado para o outro, a gente precisava de algumas informações básicas, e essas informações básicas são dispostas no tempo, num quadro, tá? E os caras chamam isso daí de frame Ethernet ou quadro Ethernet, tá? Que na realidade é um pacotinho de informação com vários bits aqui dentro. E a gente falou que cada partezinha desse quadrado aqui, ele tem uma função, tá? Então... E ele tem uma função. Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente recebe qualquer pacotinho Ethernet, ou qualquer quadro Ethernet, a placa de rede, a primeira coisa que ela tem que fazer é sincronizar. Porque se ela não sincronizar, ela não vai saber contar os bits certinhos para saber onde começa a informação, ou mais, né? O que tem em cada espaço desse quadro Ethernet. Só para vocês terem ideia, por exemplo, o preâmbulo é a parte de sincronismo. E o que o preâmbulo faz? É uma quantidade de... É uma sequência de bits, tá? Que ele vai alternando. Um, zero, um, zero, um, zero, um, zero, um, zero, um, zero. Tá? Então, são sete bytes dessa alternância aqui. Um, zero, um, zero, um, zero, um, zero. Então, cada byte, tá? A gente deve lembrar que é composto de oito bits, tá? Então, a gente tem sete vezes oito, sete vezes oito, faz as contas aí, que eu não sei. Cinquenta e seis? Ah, é? Isso aí? Eu não sei fazer contas. Bom, só que é o seguinte. Então, ela está recebendo um zero, um zero, um zero, um zero, um zero. Ela vai comparando isso com um comparadorzinho, um circuito eletrônico lá, no caso, um chipzinho dentro da placa Ethernet. E se ela encontrar uma sequência de sete bytes que corresponde aos bytes um, zero, um, zero, um, zero, um, zero, um, zero, ela entende o seguinte. Opa, eu estou sincronizando. Então, se ela sincroniza, ela tem que entender onde vai começar a parte de informação no quadro Ethernet. E a parte de informação no quadro Ethernet começa aqui no endereço de destino. Eu vou colocar esse daqui aqui, depois eu coloco ele transparente. Transparente. Cadê? Sem preenchimento. E eu aumento o contorno aqui. Espessura grossa aqui, tá? Então, essa parte aqui do quadro, esse resto de bits e bytes que tem misturado aí, eles servem para a gente como informação útil. Vamos guardar o nome também? Eu vou chamar isso daqui, ó, de payload. Tá? Porque um dia a gente vai precisar dessa palavra, quando eu me referir a ela, vocês vão entender. Então, o payload é a parte útil do protocolo Ethernet, nesse caso, que são os bits importantes para a gente. Bom, entre esse sincronismo, que a gente chamou de preâmbulo, e o delimitador de início, e o endereço de destino, existe um byte específico, específico, porque ele é um pouquinho diferente. Ele é 1, 0, 1, 0, 1, 1. Essa palavrinha aqui, é o que a gente chama de delimitador de início de quadro de payload, ou de informação propriamente dita. Ou seja, para sincronizar, ele vê 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Opa, estou chegando. É 1, 0, 1, 0, 1, 0. Está sincronizando. Beleza, é. Sincronismo. Daí, ele espera o 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, para informar. Ó, a partir de agora, todos os bits que começarem a entrar na placa, são bits importantes. E esses bits e bytes importantes aí, eles servem para a gente fazer as coisas, ou seja, para a placa de rede lá, o elemento de rede que está conectado nessa rede, saber o que fazer. Bom, o que ele faz? Primeira coisa que o computador ou o elemento de rede faz ao receber o sincronismo e o delimitador de quadro no quadro da internet, ele vai ver, ele vai ler, ele tem 6 bytes para ler o que a gente chama de endereço de destino. Endereço de destino é o endereço de para quem a gente está querendo transmitir essa mensagem. Bom, ele lê o endereço de destino e ele sabe qual é o endereço dele. A placa sabe qual é o endereço dela. Esse endereço de destino, tá? É o que a gente chamou de MAC address. Tá? E veja bem, ele tem até 6 bytes para identificar o MAC address da placa. Toda a placa que é colocada numa rede, ela tem um MAC address, tá? Obviamente, ela vai fazer uma comparação do MAC address da placa com o endereço que ele está recebendo de algum pacote que está chegando, de algum quadro que está chegando. Se o endereço que está nesse campo for igual ao endereço da placa, tá? Então, essa placa sabe que esse pacote é para ela, ou que ela vai fazer alguma coisa com ele. Primeira coisa que a placa faz, então, imaginando que seja o endereço dela, ela guarda numa memória lá, em algum lugar do computador, em algum lugar do sistema, em algum lugar do equipamento, tá? O endereço de quem enviou aquele negócio. Tá? Quem que enviou aquele negócio? Tá? É o que a gente chama de endereço de origem desse quadro. Beleza. Daí tem dois bytes para delimitar o comprimento, quantos bits tem nessa parte aqui de carga, né? De dados. Tem um outro tipo de quadro, tá? Que não mostra isso daqui. Ele não mostra o comprimento, mas ele mostra, por exemplo, uma outra informação que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ele mostraria o comprimento nesse caso, tá? E daí, aqui, ele tem, veja bem, de 46 até 1.500 bytes de dados para colocar aqui dentro do pacote. Beleza. Veja bem, ele tem de 46 a 1.500. Mas imaginemos, então, que a gente coloque uma uma placa de rede na rede, ela começa a piscar lá. Se ela está piscando, significa que está chegando alguma coisa nela. E que ela provavelmente está transmitindo alguma coisa. Ela não necessariamente está transmitindo o quadro bonitinho, com sincronismo, com o endereço dela, né? Como sendo origem. E como você não quer falar, ninguém quer falar com ninguém, você só conectou a placa, ela está mandando lá o endereço de destino, sujeira. Está indo para algum lugar isso daí. Tá? Mas ela, o endereço de origem é o MAC e a adreço dela. Tá? Bom, de cumprimento, cara, não está mandando dado nenhum. Então, é zero, né? E aqui, ó, seria nada de dados, né? Porque eu não estou mandando nada. A placa não está transmitindo nada. Seria zero. Beleza. E por que, então, que o cara colocou 46, né? Porque é o seguinte, para esse quadro ser reconhecidamente um quadro Ethernet, ele tem que ter um tamanho mínimo. Certo? E o tamanho mínimo dele pressupõe que ele tenha o preâmbulo, um delimitador de quadro, endereço de destino, endereço de origem, tá? Dois bytes para dizer o comprimento, que pode ser até zero, né? Para dizer que o comprimento é zero, tá? Se o comprimento for zero, eu tenho zero de dados aqui, tá? E eu tenho essa sequência de verificação de quadro que é aquele CRC. Ou seja, para esse quadro Ethernet ser válido, ele tem que ter um tamanho mínimo. Então, ele tem que ter no mínimo, tá? 46 bits aqui. Por quê? Tem uma outra coisa que pode acontecer. O endereço de destino, endereço de origem, se vocês forem ver os MAC adresses de algumas placas, ele pode trabalhar com endereço de dois bytes. Tá? Então, se ele trabalhar com endereço de dois bytes, tá? O endereço vai ser curto, esse endereço vai ser curto, e só aqui vai sobrar dois e dois, quatro, doze menos quatro, oito bytes. Tá? E esses oito bytes aqui, tá? Eles vão ter que ser de uma certa maneira preenchidos para transformar esse quadro no tamanho mínimo. Então, aqui também tem um negócio que não está escrito aqui, tá? Que ele chama de PAD. PAD? É de padding. Padding? Padding é... Caramba! P-A-D. Tá? P-A-D é de padding. Padding é... Um espaçamento. Vamos imaginar como sendo um espaçamento, tá? E o que que ele enfia, então? Ele precisa colocar 46, ele já tem oito, né? Vamos dizer assim, que sobraram do endereço que a gente estava falando. O que que ele coloca? Que coisa? Ele tem que colocar uma informação, tá? Então, ele coloca o que a gente chama de bits de estofamento, né? Ou stuff. Aqui não vai escrever, né? Vamos colocar aqui. Stuffing bits. Tá? ou bits de stuffing. Ou bits de enchimento. O que que significa esses bits de enchimento? Cara, não é nada, não significa nada, é só enchimento mesmo. Encheção de linguiça no quadro, pro quadro ficar com um tamanho mínimo aceitável, tá? Pra que as placas consigam ter o sincronismo, tá? E entender que esse quadro inteiro, com o preâmbulo, o payload, né? E a verificação de quadro, é válido. Por quê? Porque se for um quadro menor que isso, tá? Mesmo se chegar um outro quadro aqui com o preâmbulo pra frente, esse quadrinho menor aqui, a placa de rede não vai entender como um quadro válido, porque ela vai contar a quantidade de bits e tem que chegar no mínimo num valor, tá? Num valor. Se não chegar nesse valor de bits, mínimo, quando você tá mandando nada de informação, tá? Ele não considera um quadro válido, então ele descarta, ele joga no lixo e vai pro próximo sincronismo e pega o próximo quadro. Se não tiver tamanho mínimo, ele joga e vai pro próximo sincronismo. Bom, tem o tamanho mínimo? Tem. É um quadro válido? É. O endereço de destino é pra mim? Não. Então eu também descarto, porque eu não quero fazer nada com isso. Tá? E eu sempre vou fazendo isso. Então toda vez que eu tô escutando a rede, tá chegando informação em mim, as informações vêm chegando desse jeito. E daí também a gente pode definir que a maioria dos protocolos, tá? Eles têm essas três partes aqui. Uma parte, tá? Que a gente chama de cabeçalho. Cadê o negócio? que legal. Uma parte que a gente chama de cabeçalho. Uma outra parte que a gente chama de corpo ou body, tá? E nesse caso aqui, nesse protocolo, tem uma parte que a gente chama de rodapé. Deixa eu trazer os tough bits pra cá, né? Rodapé. E é sempre assim, os protocolos, todos eles, a maioria deles tem essas três partes. Tem alguns protocolos que não tem a parte do rodapé, tá? Por quê? Porque o cara que faz o protocolo, ele cria a regra do jeito que ele quer. No caso do Ethernet, quando eles criaram a regra, eles chegaram à conclusão de que a gente precisa fazer uma checagem de bits usando o CRC, né? Pra... É uma sucessão de somas, tá? Pra gente ter certeza que todos os bits que foram inseridos no corpo e no cabeçalho estão corretos, não houve nenhuma alteração durante a transmissão, tá? E se ele detectar que existe alteração de algum bit aí no meio, o que que ele faz? A própria plaquinha de rede, lá o elemento de rede que tá recebendo esse pacote, ele descarta o pacote, tá? Bom, e o que que pode causar ruído de rede? Depende, ou ruído de bits, né? Ou mudança de bits, né? Na realidade, depende do tipo físico da rede que a gente tá tratando. Por exemplo, se a gente tiver uma rede de cabo, pode ser que se eu tiver um motor do lado lá, um cara acelerando uma mobilete do lado, vai gerar um ruído eletromagnético, tá? E o ruído eletromagnético, ele vai, de uma certa maneira, impactar na geração de corrente elétrica no fio de cobre, por exemplo, que tá do lado, principalmente se esse fio não tiver uma capa protetora, né? pra diminuir esse tipo de ruído externo. Então, o que que vai acontecer? Essa fonte eletromagnética que é a mobilete sendo acelerada com aquele motorzinho bem barulhento lá, vai gerar spikes na rede e pode ser que no momento que gere isso daí, ele mude a tensão da informação que na realidade seria um bit zero e ele vira um bit 1 naquele determinado momento. e naquele determinado momento a plaquinha de rede tá recebendo aquele bit que era pra ser 0 e é 1 e daí ele vai checar e a verificação de CRC vai dizer que tem um bit errado. E quando tem um bit errado a gente descarta o pacote. Ah, mas se tiver um bit errado aqui na verificação de quadro? Bom, beleza. É um bit errado aqui. O resto tá tudo certo, mas na hora que fizer a checagem o bit errado vai estar aqui dentro. Então, vamos dizer assim, a soma de todos esses bits aqui, né, combinacional, soma combinacional lógica de todos esses bits aqui não vai dar o mesmo valor que tá aqui porque esse valor que tá aqui tem um bit errado. Então, descarta o pacote. Então, não importa se o erro é aqui ou se o erro é aqui. Em qualquer lugar que existir erro por N problemas a gente descarta o pacote não usa o pacote. Então, daí dá pra gente entender que uma rede Ethernet onde a gente tem muito erro, né, muito ruído, muito mau contato, muito motor trafegando perto, ou então o cara passa o cabo de rede junto com o cabo de força no conduíte, o problema do ruído do cabo de força no cabo de rede pode causar isso daí. Beleza, então, é mais ou menos isso, né, que a gente vai ver, é claro, né, a gente já entendeu o que é o preâmbulo, como que ele funciona pra definir isso daí. Então, a partir disso daí, a gente, aqui, eu coloquei uma explicação de cada campo, tá, explicação de cada campo, e daí já tá com com algumas nomenclaturas que a gente já introduziu, né, tá, só pra explicar melhor também, tá, o que que é o MAC address, tá, o MAC address, que a gente chama de endereço de máquina, é o endereço que vem escrito, gravado, tá, no chip da placa de rede, tá, então, toda placa de rede, ela é construída com endereço único, tá, daí alguém pode dizer assim, pô, professor, professor, mas tem algumas placas de rede, de alguns roteadores aí, que a gente sabe que a gente pode mudar, a gente consegue mudar isso daí, é, na realidade a gente não muda, né, na realidade a gente usa um artifício de software, tá, e sobrescreve na parte de informação, né, um outro endereço MAC que a gente coloca lá, tá, mas o endereço MAC, ele é um endereço e ele é complexo, tá, porque ele determina qual a região do mundo que a placa foi feita, é um código, tá, ele identifica qual foi o registro ou o nome do fabricante que fez a plaquinha de rede, ele tem uma parte lá, alguns bits que determinam qual é a região do mundo, o mundo foi dividido em seis ou sete regiões, qual a região do mundo que aquela placa foi produzida, se foi na China, é o número 01, por exemplo, se foi nos Estados Unidos, é o número 06, se foi na Austrália, é o número 04, ou seja, a gente tem uma quantidade de números lá que determinam o local onde a a placa foi feita, tá, e depois a gente tem um número lá que é um número qualquer de série lá de produção do cara, do lote, a data, não sei o que o cara usa lá, não é, mas o MAC address ele tem significado, tá, então é assim, a gente usa isso em ciência da computação porque quando, não só na parte de rede, por exemplo, na parte de segurança, se você instalar um sistema de segurança do Banco do Brasil, por exemplo, na tua máquina, ele vai enviar uma coisa, um conjunto de informações da tua máquina para o banco e para identificar e ceder a chave para você, para confirmar que aquele computador lá que está entrando na rede, apesar de estar falando que é você que é usuário, que é a sua senha, que é tudo, cara, eles querem ter uma segurança um pouquinho mais completa, então, eles pegam parte do serial da placa-mãe, né, porque cada placa-mãe tem um serial também guardado lá na na BIOS, né, e ele pega a parte do endereço de placa de rede, tá, e ele junta, faz um código lá e manda, ou seja, o banco sempre sabe que você está entrando daquela máquina, aquela máquina está autorizada, ou seja, a sua conta está autorizada, se você muda a placa de rede, tá, não é o caso do Banco do Brasil, mas poderia ser que, se você mudasse a placa de rede do seu computador, tá, o seu MAC-adress obviamente iria mudar, se o seu MAC-adress muda, o banco pode entender que aquele computador que está tentando falar com ele não é o seu, então ele vai falar assim, ah, cara, esse computador não está autorizado, você quer autorizar esse outro computador, você fala assim, mas não é o outro computador, é que você colocou o MAC-adress diferente, tá, uma das maneiras, um jeito de fazer é isso, tá, bom, é, tem, tem uma diferença, né, tá, como que eu poderia dizer, é só uma questão de informação, porque a gente tem o quadro Ethernet básico, depois tem o quadro Ethernet modificado, vamos dizer assim, tá, mas, mas as redes, elas se falam e se entendem, tá, então você pegar uma rede Ethernet, tá, com o quadro Ethernet, desse jeito aqui, que é um pouquinho diferente desse, né, vocês viram que eu desenhei o pad aqui, tá, mas o cara nesse tipo de quadro, opa, pulei, 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 tá, aqui, ó, ele divide, ou seja, a área que é a mesma coisa de uma maneira diferente, uma posição, uma grafia diferente, o cara só fez o desenho diferente, vamos entender assim, tá, então ele separou a parte de dados, tá, do que a gente chama de pad, tá, que é o padding, né, que é a parte onde vai colocar os bits necessários, para que o tamanho do quadro fique mínimo, tá, então é assim, se nós pensarmos e entendermos que cada bit tem uma duração de tempo, tá, cada bit vai ter uma duração de tempo, tá, então a gente conseguiria determinar quanto tempo leva, né, para contar desde aqui, por exemplo, até aqui, e a gente fazendo isso, a gente consegue determinar, por exemplo, a frequência de transmissão de bits, frequência com que a gente transmite bits para a rede, então, daí a gente precisa lembrar, lembrar um pouquinho da história, mas antes a gente vai ver assim, ó, se o preâmbulo, tá, manda essa, essa palavra, e se dura 5,6 microsegundos para mandar sete palavras desse cara aqui, a gente já consegue definir qual que é a frequência, tá, de mudança de zero e um, vocês concordam comigo? Olha só, vou repetir o conceito, se no preâmbulo tem sete bytes, tá, cada byte é uma sequência de um zero, um zero, um zero, um zero, e se esses sete bytes duram 5,6 microsegundos, tá, a gente já tem ideia de quanto que é a frequência desse negócio aqui, tá, e depois tem o start of frame, que a gente já falou, tá, o pad, né, que é o padding, é usado para garantir um quadro mínimo, tá, mínimo, de 64 bytes, tá, bom, o que, então, poxa, espera aí, ah, legal, então agora a gente já pode calcular qual que é o quadro mínimo de Ethernet, tá, para o sistema reconhecer que a gente está falando Ethernet certinho, mesmo sem ninguém está transmitindo nada, tá, é só você somar 7 mais 1, tá, mais 6 e 6, dá 12, 19 e 20, né, 20 mais 2, 22, se eu não estiver transmitindo nada aqui, eu tenho que somar esses bits aqui do padding, né, 22 mais 46, quanto que dá, não sei, e soma mais 4, vai dar 64, tá, muito bem, é isso aí, se não for, depois vocês fazem a conta aí de novo, tá, o que mais que a gente diz, é o tipo de quadro, tá, usado para determinar que protocolo, ah, esquece, bom, tem alguns momentos aqui, ó, que esse data length aqui também, tá, ele pode ser usado para determinar que dentro da área de dados aqui, o tipo de informação que eu estou levando, então, vamos lembrar, quando a gente começou a fazer essa aula, primeira coisa que eu falei para a gente, era assim, para vocês, vamos fazer uma paginazinha aqui em HTML, para entender como que funciona a marcação de página HTML, eu expliquei mais ou menos como é o que o browser fazia, né, para ler aquela página HTML, tá, ele lia aquelas marcaçõezinhas todas e apresentava na tela, ou seja, de uma certa maneira, o browser, ele tem que contar os bits também, né, para ele saber, não só contar e comparar, né, para ele saber que aquele símbolo de menor e maior, tá, e o que tem dentro dele tem um significado, para saber qual o significado que é, ele tem que, de uma certa maneira, contar os bits e comparar com alguma coisa que ele já sabe, que é um quadro, por exemplo, de caracteres que tem dentro dele lá, porque ele só, na realidade, os softwares só entendem bits, beleza, então, daí quando você manda o sinal lá e puxa a página do servidor que você está fazendo, essa solicitação está indo como? Ah, está indo através de uma rede, certo? E qual que é essa rede, por exemplo, do seu computador, ou você tem uma plaquinha Wi-Fi para se conectar à rede da tua casa, tá, ou você tem um cabo Ethernet aí que está conectado na bundinha do teu computador aí, não é assim? Legal, quando você conecta esse cabo Ethernet na bundinha do computador, o que o browser está mandando através do sistema operacional que conversa com a placa de rede, através do driver de rede, né, que vai saber qual é a memória para a qual ele está entregando os dados que são a solicitação da página ou de onde ele vai tirar, né, de qual área de memória que ele vai tirar as informações que estão chegando via cabo Ethernet, tá, tem toda uma tractana aí no meio, mas os dados da página Ethernet que você está mandando estão vindo aqui, nessa área de dados. legal. E daí, já leva a gente a entender outra coisa. Pô, mas a página na internet, ela tem muito mais do que 1500 bits ou 1500 bytes. Você pode multiplicar isso daí? Você vai ver um arquivinho de HTML que está chegando de um site, cara, tem muito mais do que 1500 bytes, 1500 bytes. Uma foto tem mais do que 1500 bytes. Tá, 1.5K. Tá? Então, a gente não consegue trazer uma página inteira dentro de um quadro Ethernet. Isso é óbvio, né? Então, a gente tem que dividir. Dividir essa página, esses bytes, bytes e bits que estão dentro da página Ethernet, a plaquinha de rede lá da transmissora, Do servidor que está transmitindo a página para você, ele vai pegar e vai dividir isso daí em, por isso que chama pacotinho, né? Em pacotinho de 1500, 1400, não sei, bytes para mandar. e esses pacotinhos de 1500, 1400 bytes vão ser divididos, quebrados sequencialmente e de uma certa maneira enfiados na placa da rede do computador para mandar para o outro computador que está recebendo essa página. Quando a gente entra no browser e pede a página que a gente montou, que no nosso caso está no nosso computador mesmo, então não vai acontecer isso. Mas se estiver num servidor fora da rede, uma das maneiras, ou no outro computador na tua casa, uma das maneiras de acontecer isso daí é através do quadro Ethernet e ele manda os bits separadinhos. Bom, então para você enviar uma página por essa consideração, a gente tem que enviar um monte de pacotinho, um monte de pacotinho e o quadro Ethernet é isso mesmo. A rede Ethernet ela fica constantemente jogando pacotinhos na rede. Na hora que você ligou a placa do computador, ligou o computador, ó, espera aí, ligou a placa de rede no computador, tem que ligar o computador, o computador ligou, fez a checagem, checou que tem memória, tem teclado, tem processador, tem tudo, não sei o que lá, sobe o sistema operacional, que vocês também já devem ter visto, sobe o sistema operacional, daí o sistema Windows bonito, carrega todos os drivers, daí ele está fazendo a checagem, carregando os drivers, daí ele olha e fala assim, opa, tem uma placa de rede aqui, eu não lembro, no barramento PCI Express, e é uma placa de rede tipo Ethernet, tá, modelo tal do fabricante tal, ah, eu vou enfiar o drive, o que o drive faz? É um software que vai fazer a compatibilidade dos bits que você está recebendo, né, em princípio, de uma área de memória, vamos pensar assim, e vai converter isso daí em bits e bytes, e vai organizar isso para mandar no caminho de rede, então, a hora que você ligou o computador, a placa de rede está ligada, bonitinho, o drive está bonitinho, ela está pronta para transmitir qualquer coisa, ela já está lá, ela já tem, ela já sabe o MAC address dela, ela já sabe um monte de coisas, ela sabe para qual endereço de memória que ela vai, se ela escutar e tiver alguma coisa para o MAC address dela, para o endereço dela, ela vai colocar em algum endereço de memória, já sabe tudo isso, por enquanto, está lá, só está ligada, a hora que você enfiou um cabinho de rede, Ethernet, e a rede está funcionando, veja bem, o cabinho de rede, a hora que você ligou lá, a placa, cara, essa placa, as placas de rede, elas querem falar, que nem eu, que é falar para cacete, você enfiou um negocinho nela, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, bom, daí entra o CSMA CD, como que ela vai falar? Ela não tem, você não mandou nada para ela, você nem solicitou nada para ela, mas na hora que você ligou ela na rede, cara, ela quer falar, e ela quer falar o quê? A primeira coisa que ela quer falar é tipo assim, cara, é o meu endereço, é o meu endereço, eu tenho que falar meu MAC adresse, eu tenho que falar meu MAC adresse, mas você vai falar para quem o MAC adresse? Para quem? Ninguém quer ouvir você, daí ela faz o seguinte, cara, eu vou falar meu MAC adresse, e eu vou falar para todo mundo, eu vou espalhar o MAC adresse para todo mundo, então existe um código de MAC adresse que ele é reservado para que essa rede entenda que um pacote que tem esse MAC adresse para todo mundo, tem esse código, ou esse endereço é um endereço que serve para todo mundo que está na rede, tá? Esse MAC adresse, geralmente, a gente, a gente, é uma palavra, tá? Um, dois, três, quatro, tá? Com tudo quanto é os bits 1, tá? Tudo quanto é bit 1. Se eu pegar todos esses bits 1 aqui, e colocar aqui, e a plaquinha de rede já está preparada para isso, tipo assim, cara, não tem ninguém querendo falar porra nenhuma, mas eu tenho que falar, eu quero falar, enfiaram o cabo de rede em mim, meu, eu vou cuspir, bit, e o que que eu cuspo? Ah, eu cuspo o preâmbulo que eu já sei fazer, sem montar, o start of frame, beleza, e jogo um monte de uns, seis bytes, tá? De uns, na linha, tá? Por quê? Porque eu quero falar para todo mundo que eu existo, né? É meu anseio de falar, tá? E aqui, o source address, daí ele vai colocar, tá? O endereço, o MAC address dele, na placa, eu vou escrever MAC aqui, tá? E vou mudar de cor também, tá? Ele manda o MAC dele, bom, ela sabe o que ela tem, tá? Bom, meu, não tem nada para ser mandado, ela que está querendo falar para cacete, né? O problema é dela, então, o que que ela faz aqui? No comprimento aqui de campo de dados, ela não tem nada, então, aqui ela vai colocar zero, tá? Vou colocar uma informação aqui, tá? Só para dizer que não quer falar nada. E aqui, ó, não tem nada, vamos imaginar. Não tem nada de bit. Então, se não tem nada, não tem nada mesmo. Passou direto para cá. O que que ela vai mandar nesse padding? Bom, ela vai mandar 46 bytes de bit de estofamento, né? Por que que ela vai ter que mandar esses bits de estofamento aqui? Tá? É de zero a 46 para que o quadro fique com no mínimo 64 bits. Tá? Beleza? Bits ou bytes? Bits, zero a 46 bytes. Bytes. É, eu tenho que checar isso daqui. Que eu peguei de uma fonte e... Mas o fato é esse aí. Você manda os stuffing bits aqui para completar o quadro mínimo. Tá? E o checksum? O que que ele vai fazer? Bom, o checksum, cara, ele vai funcionar. Ele vai pegar o preâmbulo, vai pegar o start frame, vai pegar o endereço que é, um endereço que vai para todo mundo, né? De estilo quem estiver escutando, escuta. O endereço aqui do MAC, da placa. Tá? Esses dois bytes que devem ser zero, 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 para dizer que é zero. Tá? E os stuffing bits aqui que ele vai gerar, que eu não sei quais são, e os stuffing bits não significa nada. Então, pode ser um, zero, zero, um, zero, um, zero, 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 sei lá. Ele vai colocar bit, gerar bit aleatório aí, tá? Só de enchimento. E ele vai pegar tudo isso, vai fazer uma conta matemática, tá? E vai colocar aqui o que a gente chama de erro cíclico, né? Que é o CRC, que é essa soma lógica aí. Tá? E essa soma lógica, tá? Ela... Ela vai me dizer... Ela vai dizer, não, ela vai ser reconhecida para todas as máquinas que estão nessa rede que recebem esse endereço aqui, tá? Eles vão receber o quadro, vão saber que o tamanho do quadro é o suficiente para ser considerado um quadro da internet. Como ele tem preâmbulo e tem o Start of Frame Delimiter aqui, que é o delimitador de quadro, ele vai saber que o endereço é para todo mundo. Opa! Se é para todo mundo, a placa de rede que está recebendo essa gralha falando aqui, ela vai falar assim, bom, se é para todo mundo, é para mim também. Bom, e o que ela vai guardar? Cara, ela vai guardar o MAC address dessa plaquinha que entrou. Ela guarda na memória e diz assim, bom, na rede que eu estou conectado, tá? Eu tenho o endereço de um MAC, o MAC do César, e eu sei que o César está na rede. Ele não mandou dado nenhum para mim ainda, mas como que ele vai ter certeza que o cara que mandou o César é César mesmo para ele guardar na memória dele? Através do CRC. Ele vai fazer a checagem e vai comparar com o CRC para ver se realmente não mudou nenhum bit aqui ou não mudou nenhum bit aqui ou não mudou nenhum bit aqui. Bom, se o CRC confirmou, ele guarda lá na plaquinha. Então, ele, de uma certa maneira, a gente vai entender que ele gera uma listinha lá no MAC address de todas as pessoas que estão falando naquela rede. Então, a rede Ethernet é assim. Você sempre guarda uma tabelinha no teu computador todos os computadores que estão ligados na rede. É assim que funciona a Ethernet. Alguém iria me fazer essa pergunta? Como vocês não fazem e não levantam a mão? Eu vou levantar a mão e eu vou fazer. Olha que bonitinho levantar a mão. Legal. se a gente... Mas e o IP, professor? E o IP? Você não falou de IP. Cara, eu não estou vendo IP nesse momento. Eu estou só vendo o quadro Ethernet. IP é um outro protocolo. O TCP IP. Então, o TCP é outro protocolo. o POP3 é outro protocolo. Não tem nada a ver com a Ethernet. Então, a gente está entendendo primeiro como funciona a Ethernet. Depois a gente vai ver esses outros protocolos. Alguém está perdido? deixa eu ver aqui um negócio aí. Alguém pode responder aí para mim? Se está perdido? Se está acompanhando? Se está muito fácil? Se está muito difícil? Porque daqui a pouco vai complicar um pouco mais. Tá. Nayane, não está muito fácil, não. Beleza. Tem mais alguém que está achando que está muito difícil? O Nayane falou que não está fácil, muito fácil, mas está conseguindo acompanhar. O Guilherme está mais ou menos. Tá bom. É importante isso daí. Soa um pouco complexo? Pô, gente, eu estou tentando fazer da coisa da maneira mais simples que tem. E estou explicando bem devagarzinho por quê? Porque tem nego, cara, que é Cisco Network Administrator Management Long Blaster Master e não sabe o básico do básico que é como que o protocolo Ethernet funciona no cabo Ethernet. Tá. E daí adianta você ser gerente do não sei o que lá, do NOC, não sei das quantas, se você, e fazer um curso, mais ainda, né, se formar em segurança de rede, com especialização, não sei o que lá, e não saber por que que o cabo de rede Ethernet, esse cabinho de rede, por exemplo, ele tem que ser par trançado, e por que que quando você vai fazer o conector, você pula um par e inverte o outro pra fazer o cabo de rede? Vocês não sabem disso porque talvez vocês nunca fizeram cabo de rede, né? Daí você fala assim, ah, tem que fazer um cabo de rede, aí você vai na internet, procura lá, RJ45, compra o alicate de clean par, bonitinho, daí você vai fazer, vai lá na internet e vê, tem que fazer, ah, eu não sei decor, tá? É assim, é branco do verde, verde, branco do laranja, daí vem azul, branco do azul, branco do laranja, ou seja, muda, né? Daí você fala assim, depois marrom, branco do marrom, azul, sei lá, e por que que trança? Por que que você tem que fazer isso? Você fala assim, ah, não vou fazer essa porra não, vou fazer direto aqui, eu vou pegar os cabos aqui, é um cabo de rede, cara, eu vou conectar um computador no outro, meu, é só fazer o cabinho em um, falar com o cabinho em um, cabinho em dois com o cabinho em dois, cabinho em três com o cabinho em três, né? Quatro com quatro, daí você coloca lá, a rede não funciona, e você não sabe por que que a rede não funciona, daí você vai lá e muda, faz que nem o cara da internet falou, troca, funciona, tá? É, então, por quê? Porque acontece dentro do cabo algumas interações eletromagnéticas, eletromagnéticas, porque, é, quando você tem corrente elétrica passando por um condutor, ele gera uma, um eletromagnetismo, a corrente elétrica dentro do condutor vai gerar um eletromagnetismo, tá? E o eletromagnetismo depende muito do sentido por onde está passando a corrente, tá? Então, lembra, regra da mão direita, lá em física, lá, né? Você vai com a corrente aqui, gera um corpo assim, você vem com a corrente aqui, assim, gera assim, então eles somam, tá? Bom, beleza. Só que dependendo da frequência que você tem na rede, né, por exemplo, vamos começar do início, né? Eu vou pegar o quadro de 2 megabits por segundo, tá? 2 megabits por segundo é o quadro internet lá, dos primórdios lá, né? Esse 2 megabits por segundo, ele gera, essa frequência de 2 megabits, vai gerar um campo eletromagnético dentro do cabo. E o cabo, ele é trançado, cada par de cabinho, que tem o azul, o branco do azul, eles são trançados dentro do cabo. O tamanho da trança dentro desse cabo, dependendo da categoria do cabo, o tamanho que ele é trançado, e ele é trançado com os outros pares dentro do cabo, e isso é calculado para haver o mínimo possível de interferência de um parzinho no outro. É calculado, gente. Engenheiro eletricista, bom, o cara que fez engenharia elétrica, ele calcula isso. Não é, o cara não faz o cabo de qualquer jeito, porque senão dá interferência e dá perda. Então, quando dá perda, é assim, você põe um bit lá que vale 12 volts, e quando ele trafega no cabo, quando eu chegar no fim do cabo, ele está valendo 3 volts. Só que 3 volts já não é o suficiente para a placa de rede entender que 3 volts é o bit 1. Ela entende que não é bit 1 e confunde com bit 0. Bom, isso só para orientar vocês por que as coisas acontecem. Então, eu estou tentando explicar de uma maneira bem lúdica e bem simples e sem conta nenhuma, graças a Deus, como que a coisa funciona no cabo eternet. Tá? Bom, por quê? Porque é muita coisa nova mesmo. O Kevin, é muita coisa nova, talvez, para vocês. Mas não deveria ser coisa nova se vocês, evidentemente, tivessem aprendido desde o começo a já trabalhar com esse negócio. porque vocês fizeram um monte de matérias separadas, tá? Mas é assim, é inconcebível, por exemplo, um cara que termina um curso de ciência da computação não entender, pelo menos, como a internet funciona. Então, eu estou explicando bem devagarzinho, bem legal. A gente já viu que precisa do conhecimento um pouquinho de circuitos lógicos, né? Precisa do conhecimento de clock. talvez a gente precise de um certo conhecimento de sistemas operacionais, tá? A gente precisa do conhecimento de como um driver de rede funciona, e mais para frente, a gente vai precisar de conhecimento de como que os protocolos, todos esses que a gente usa, inclusive os protocolos que a gente usa para solicitar página da web, pelo browser, como que eles funcionam, como que eles ativam uma porta, como que eles criam uma conexão entre si, tá? E veja bem, eu estou falando por enquanto da internet, tá? Então, a internet, a gente já viu que é assim que funciona. Bom, e tem várias velocidades de internet, né? Que a gente conhece, né? A gente tem internet de 2 mega, que ninguém mais usa. A gente tem internet de 10 mega, que ninguém mais usa 10 megabits por segundo. daí a gente tem internet de 100 megabits por segundo, tá? Que são as placas de internet mais comuns que a gente tem. Depois, os caras inventaram outro padrão, né? Que chama gigabit internet, que é 10 vezes, É 100 vezes. 1 giga internet, é 10 vezes mais rápido do que a internet de 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 100 megabits por segundo. Mas daí, o que que acontece? Pra você colocar cabo par trançado no gigabit internet, você até consegue, só que como a frequência é muito alta, você tem que usar um cabo diferente, tá? Ou seja, e a gigabit internet é uma evolução do internet, funciona do mesmo jeito, tem preâmbulo, tem não sei o que lá, tanto é que eles são compatíveis, inclusive, tá? Tem lá o padding, tem o MAC address, né? O quadro é um pouquinho maior, mas, né? O jeitão, o jeitão ali, a quantidade de bytes, né? Que vai dentro, talvez seja maior, né? Um pouquinho, mas o jeitão do negócio é igual, tá? E só pra vocês terem ideia, entre o 2, o 10 e o 100, eles são compatíveis, ou seja, se eu tiver uma rede Ethernet que tá funcionando a 100 megabits por segundo, se eu vier com o meu computadorzinho lá, o laptop que eu ganhei do meu tio lá, que ele usava em 1992, aquele laptop que parece um tijolão, tem uma placa de rede lá e é um RJ45, e eu sei que aquilo é uma placa Ethernet, só que aquilo é uma placa Ethernet de 2 megabits por segundo, concorda? Legal. E eu tô entrando, eu vou chegar num lugar onde tem uma rede nova, dessa, que a gente usa aqui, de 100 megabits por segundo. Eu posso colocar o meu computadorzinho de 2 nessa rede? Sim. Eu posso. Por quê? eles são compatíveis. Uma das exigências dos grupos que fazem evolução é a compatibilidade retrógrada. Ou seja, você tá evoluindo de uma velocidade de 2 mega pra 10 mega. Então, é 5 vezes mais rápido. Mas, você tem que falar com aquela plaquinha de 2. Daí, você pega de 10 e vai pra 100, é a mesma coisa. Tudo bem. Só que você tem que falar com 10 e tem que falar com a de 2 também. Por quê? Porque tem os caras que tem os tijolão da vida. Só tem um problema. Tá? Na rede, se a gente tiver uma rede a 100 megabits por segundo e vier um cara com um tijolão laptop de 1992 e colocar o cabo dele nessa rede, a hora que ele enfiou a plaquinha dele na rede, o que a plaquinha dele vai fazer? A gente acabou de ver. Vai querer falar, vai querer falar, vai querer falar. E o que ela vai querer falar? Bom, ela vai querer falar o endereço dela e vai querer falar pra todo mundo. Ela vai escutar a rede porque a rede tá mandando pacote, concorda? Tá todo mundo conversando. Daí, ela vai escutar. A hora que ela tiver uma brechinha, ela vai enfiar o pacotinho dela na rede. Certo? Não é assim que funciona o CSMA CD. Fica escutando, a rede faz um tempo de silêncio, eu mando. A hora que eu mandei o meu pacotinho, meu pacotinho vai com aqueles bits largão. tudo bit gordo, de 2 megabits por segundo. Ele vai entrar na rede. E o endereço de destino, qual que é? Aquele que a gente viu. Endereço de destino pra todos os computadores de rede. Então, todos os computadores de rede vão receber um quadro Ethernet com sincronismo, só que com bit gordo. Um quadro lento. O que as placas de rede vão fazer? Todas elas. Quando eu receber esse cara, vai saber quem que está na rede. O tijolão, o tijolão, o máquina do tijolão. Elas vão descobrir que esse tijolão é 2 megabits por segundo. Então, o que elas vão fazer com a taxa de transmissão de pacotinho delas na rede? eles vão diminuir a velocidade para que fique compatível com o tijolão. Então, a rede vai ter um desempenho menor por causa do tijolão que você enfiou na rede. Ou seja, um tijolão de 2 megabits por segundo ou de 10 vai fazer com que a máxima taxa de transferência na rede seja a máxima taxa de transferência que a placa de menor velocidade na rede está conectada. Olha que coisa interessante. Então, pode ser que você ferre a rede colocando um tijolão. Por isso que os caras, quando você chega lá na empresa, os caras de TI ficam tudo loucos quando chega negro com o laptop na empresa e já vai enfiando na rede. É claro que a rede da internet hoje ela é diferente. E daí a gente já pode ir para um negócio que a gente chama de topologia. Vamos entender mais ou menos como que funcionam as redes. A gente tem várias maneiras de se fazer rede. Imagina que cada bolotinha dessa aí, vocês estão vendo? Cada bolotinha dessa que é um elemento de rede. Um elemento de rede. Então, já dá para perceber aqui, que os computadores de uma rede determinada que estão ligadas dessa maneira aqui, a gente chama isso daqui de anel, ring. É uma rede em anel. Cara, precisa ser redondo isso daqui? Não, pode ser comprido, pode ser torto, pode ser do jeito que quiser. O que acontece é que o lado, vamos chamar de lado A e lado B. O lado A de um computador está ligado no lado B do outro. O lado A desse computador está ligado no lado B do outro. Esse lado A está no lado B, ou seja, um trenzinho. Pode ir para o lugar que você quiser, mas esse tipo de rede a gente chama de rede em anel. Legal. Tem um tipo de rede também, que é esse daqui, que a gente chama rede em linha. E eu vou brincar com esse negócio da rede em linha aqui. Porque o preenchimento da forma eu vou pôr verdinho, igual, quase igual, e o contorno eu vou pôr preto. Também vou aumentar aqui os traços mais grosso. Espessura, vou fazer uma parecida, uma bolinha parecida. Então, eu vou pegar o em linha aqui, e a gente vai usar esse daqui como padrão. Antigamente, nos idos de 1900 e bola, quando a rede surgiu, as redes de computadores eram assim, a gente tinha um cabo, um cabo, um cabo, um cabinho, e o cabo. Era um cabo tipo coaxial, tá? Cabo coaxial é igual aquele cabo de TV a cabo. Sabe aquele cabo branco que a gente recebe da NET? É mais ou menos parecido com aquele. Só que na época era preto, não era branco, o cabo da NET é branco. Então, tinha um cabo e um monte de computador, e esses computadores queriam falar na rede. Então, o que a gente fazia? A gente pegava uma placa de rede, só que, obviamente, a placa de rede era uma placa de coaxial, e colocava, ligava esse cara na rede. Então, ele ficava na rede. Só que, essa rede aqui, dá uma olhada, é um cabo, só tem um cara na rede, ele só vai falar com ele mesmo, mas a técnica é isso. Estava na rede, a plaquinha é ávida por enviar besteira, né? Daí, quando eu chegava aqui e colocava esse outro computador na rede aqui, o que aconteceu? O protocolo começava a rodar aqui, tá? Então, esse cara mandava um pacotinho para cá, para a rede, e esse cara recebia esse pacotinho, via que o pacotinho era para todo mundo, não fazia nada com o pacote. Mas ele também ouvia a rede, a hora que esse daqui parava de mandar o pacotinho dele, esse mandava o pacotinho dele, e esse pacotinho andava aqui em todo o cabo, né? Esse cara escutava, como esse pacotinho era para todo mundo, né? Ele só escutava e... Mas o que acontece? Esse daqui já tinha o MAC address desse numa tabelinha lá para ele. E esse daqui tinha o MAC address desse. Na hora que realmente esse computador, esse elemento de rede quisesse falar com esse, ele podia montar o quadro bonitinho, o Ethernet, certinho, com o endereço de destino, MAC de destino, MAC, e colocar o arquivo dele. Muitas vezes, ao invés de computador, era impressora, tá? Então, o cara pegava e enfiava a impressora de rede aqui, ó, com a plaquinha de rede, com o endereço de MAC, certinho, e daí esses dois computadores sabiam que a placa de rede estava aqui, que a impressora tinha entrado, e esses dois computadores aqui conseguiriam, no tempo de cada um deles, tá? Mandar um arquivo para a impressora e a impressora imprimia. Então, a primeira rede que surgiu, a ideia de rede, foi uma rede linear, tá? O cabo aqui, gente, para vocês terem ideia, era um cabo de 50 ohms e a gente tinha que colocar até uma uma carguinha aqui, ó, tá? E outra desse lado aqui, tá? No cabo, ou enfiava o cabo num computador, né? Vou até pegar um outro computadorzinho aqui, colocar aqui, tá? Enfiava o cabo no computador, Por quê? Porque se deixasse isso daqui aberto, o tráfego de informação que tem por essa rede aqui, ele iria causar problemas aqui dentro, tá? Por quê? Ia ter pacote que ia bater nesse lugar aqui, e por causa das leis eletromagnéticas aí que não cabe a gente aprender, quando você tem um cabo aberto, ele é como se fosse um espelho para a onda eletromagnética que está dentro do cabo, tá? E é como se fosse um espelho, ou seja, o sinal tende a sair como não tem uma antena aqui para ele ir para o ar, ele não consegue sair para o ar, então ele bate aqui e ele volta, ou seja, ia ficar um monte de pacote aqui, rodando de lá para cá, e esse monte de pacote ia gerar um ruído na rede, e a rede não ia funcionar direito por causa do ruído, então a gente vinha aqui e colocava uma carguinha aqui, é um resistor, né? Que a hora que o pacotinho chegasse aqui, ele enxergava isso daqui e dissipava em calor, não voltava para cá e não ficava andando aqui que nem coisa, então reduzia o ruído. E para você ter ideia, essa rede não era esse RJ45, esse negocinho branco aqui, transparente, né? Que a gente tem hoje, não é isso daqui, era um cabo o BNC, e para você conectar outro computador, você ia aqui, você cortava o cabo ou colocava um negócio que mordia o cabo, então, você podia morder o cabo aqui e fazer um outro, e enfiar outro computador. Bom, aqui já dá para levantar um problema interessante, a gente sabe que para você mandar pacotinho na rede, você tem que ouvir a rede, tá? Se a rede tiver com algum pacotinho sendo transmitido, você escuta e não manda nada. Bom, então você tem que mandar o seu pacotinho ou o seu calhamaço de pacote, você manda de 40 pacotes por 40 pacotes, tá? É o que a gente chama de burst, burst é enviar as coisas assim em monte, em pacotinho. Eu mando meus 40, enquanto eu mando ninguém manda, tá? Todos os 40 que eu mandei eram destinados a esse computador aqui, beleza. E esse computador queria responder para mim, ele esperou os 40 chegar, ouviu, não tinha ninguém mais falando, ele pegou e mandou 30 para mim de volta. E eu fiquei conversando com ele aqui, tá? Então eu mando um monte, ele manda um monte e esses daqui, enquanto está mandando, ele não pode mandar, mas na hora que der uma folguinha, tá? Daí se começa a transmitir para alguém aqui, e assim vai. Agora a gente viu também que tem um momento em que dois computadores por algum momento, por algum, algum, negócio da natureza aí, o cara quer falar junto, ele escuta que tem gente falando, mas ele fala assim, não, eu vou falar junto. quando ele fala junto, dá um problema que a gente chamou de colisão, né? Então as colisões acontecem. Então, quando as colisões acontecem, a gente tem um, no protocolo, é definido que quando há colisão, tá? Um dos computadores aqui, principalmente, talvez o servidor, não sei, vamos imaginar assim, ele manda um sinal para a rede, para todo mundo parar de transmitir. por quê? Porque teve colisão, significa que dois babacas quiseram falar junto e quando dois babacas falam junto, tem que cair a rede. Primeiro, para os babacas perceberem que não podem falar junto e segundo, para a rede se organizar. E daí, só que quando tem colisão, a rede inteira cai. Então, a gente começa já a perceber que quanto mais computadores a gente coloca nessa rede aqui, maior a probabilidade de ter colisão. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito computadores. Se eu começar a colocar um monte de computador nessa rede aqui, vocês entenderem a ideia, né? Então, todos esses caras aqui eu quero colocar na rede. Então, o que eu faço? Eu pego, ponho eles aí em uma plaquinha de rede e simplesmente ligo eles na rede aqui. Como vai aumentando o número dos computadores, provavelmente vai aumentar o número da probabilidade de colisão. Então, vocês concordam? que tem um limite de computador que eu posso colocar nessa rede aqui, que é calculado também, dá para calcular esse limite de computadores numa rede desse jeito. Rede em linha. Concorda? Então, tem um limite de computadores que eu posso colocar nessa rede. Quanto mais computadores eu colocar, mais colisão tem. também. Então, existe um jeito de a gente fazer o que a gente chama de aumentar o diâmetro da rede. O que é aumentar o diâmetro? Já está acabando, dois minutos. Diâmetro. Aumentar o diâmetro da rede, imagina assim, eu explico assim. Imagina eu pegar esse cabo de rede aqui e eu simplesmente aumento para cá. Eu ligo um nele, tiro essa carguinha e coloco aqui. Quando eu faço isso, a nossa rede tinha um tamanho. Imagina uma bolona. Uma bolona aqui, para entender o conceito. Ela tem uma bolona aqui. Beleza. a minha rede só conseguia chegar até esse diâmetro aqui. Como eu aumentei o diâmetro, significa que eu simplesmente aumentei a abrangência da rede. Olha que maneira legal de entender. Daí, é por isso que eles chamam de diâmetro. Ou seja, diâmetro é o computador mais longe que o outro computador. Vamos imaginar que esse seja o computador número 1. tem para alcançar. Então, isso é aumentar o diâmetro da rede. Só que o cabo aqui, ele tem limite de atenuação. Não pode colocar um cabo muito comprido, porque senão se aumenta o diâmetro da rede, mas o nível do sinal, quando chegar aqui nesse último computador aqui, o nível do bit 1 vai ser tão baixinho, nível que eu digo é a amplitude. mesmo do sinal. Beleza, Guilherme, eu já estou terminando já. Que essa placa de rede aqui não vai conseguir entender o que é bit 1 e o que é bit 0. Então, para que isso não ocorra, os caras colocaram um equipamento aqui no meio, que não é uma carguinha, tá? E eles chamaram de ponte. uma ponte. Uma ponte. E o que que uma ponte faz? Uma ponte, o bridge, né? O que que uma ponte faz? Uma ponte simplesmente, ele serve para aumentar o diâmetro de rede. Então, pergunta de prova é assim, tá? Como que você faz para aumentar o diâmetro de uma rede em linha, por exemplo? o cara vai falar assim, coloca uma bridge ou coloca uma ponte. Essa ponte ela não vai mudar nada aqui, ó. Ou seja, o pacotinho que está andando aqui vai passar pela ponte, a ponte vai ser transparente, é como se ele também se atravessasse aqui, né? E daí ele vai vir para cá, só que quando esse pacotinho vem nessa ponte aqui, quando ele sai desse lado aqui, ele sai revigorado. Então, se ele tinha um nível pequenininho, se ele saiu daqui e veio atenuando, 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 chegou aqui atenuado, a ponte vai pegar ele e vai dar um ânimo para ele, como se fosse uma amplificação, né? Então, vai dar uma amplificada, então ele também vai amplificar, é um amplificador. Antigamente, os caras chamavam isso daqui de repetidor. Ou seja, coloca um repetidor aqui, o que o repetidor faz? Ele pega o sinal, amplifica e manda para frente. O sinal que vem aqui, quando chegar aqui também, já vai estar fraquinho. Ele pega o sinal, amplifica e vai para frente. Beleza? Então, é assim, moçada, por hoje, é isso. na aula que vem, a gente vai aprofundar um pouquinho mais e a gente vai entender, além de topologia, a gente vai entender os tipos de comunicação que a gente pode ter, tá? naquele fio único lá. E depois a gente vai entender que tem um outro tipo de comunicação que dá para fazer com dois fios. E um outro tipo de comunicação que dá para fazer com quatro fios e com seis fios e com doze fios e com vinte e quatro fios, sei lá, você faz com quantos fios você quiser. Beleza? Não esqueçam que eu estou fazendo o download dos vídeos e estou disponibilizando o vídeo na internet, lá no YouTube. Vão lá no meu canal no YouTube, se inscrevam e tem uma playlist exclusiva para comunicação de dados, tá? Então, vocês podem assistir. E não deixa para assistir de novo, só antes da prova, porque a quantidade de informação que tem é muito grande. Então, eu vou pegar e vou disponibilizar também um paperzinho para vocês darem uma liga. Beleza? Vou parar de gravar, vou ficar na sala para vocês xingarem minha mãe. Quem tiver alguma coisa, se manifeste.